Fala Tricolores! Então, se você é torcedor do Bahia ou simplesmente um apaixonado por futebol, não deixe de conferir este conteúdo exclusivo. E se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo do Esquadrão. Cria da base, Lucas Arubo está em fim de contrato com o Bahia. Revelado na base do Bahia, o atacante Lucas Arubo esteve entre os jovens que surpreenderam nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, quando o Bahia utilizou atletas do Sub-20 para dar início ao estadual enquanto o time principal estava em Manchester. O jogador tem contrato válido até o dia 31 de janeiro. Com isso, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E não se esqueçam de deixar seu like no vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Tricolor. Autor de um dos gols do Bahia no empate em 3x3 com o Atlético-BA, Lucas é um dos destaques da base há um bom tempo e é um dos nomes mais promissores entre os jovens que compõem, também, o elenco profissional. Versátil, o atacante pode atuar nas três funções do campo. Tanto pelos lados direito e esquerdo, como também já atuou como falso 9 em oportunidades em que existiram a necessidade por parte do Bahia em jogos da base. Chegamos ao fim do nosso vídeo do Esquadrão de Aço. Não deixe de comentar o que achou do vídeo e compartilhar com seus amigos que também são torcedores do Bahia. Agradeço muito pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau.